Para estes pequeninos, o modo de vida é uma problemática. Não se sabe o que é pior, estar numa casa alagada ou em um local seco, porém dormindo em colchões com pelo menos mais três irmãozinhos. Outros dormem entre os pais e outros têm o privilégio de dormir apenas com um irmão, mas veem seus pais dormindo no chão. O banheiro não dispõe de nenhum traço de higiene. Neste outro abrigo, o discurso dos pais não é diferente. A situação também é crítica. As crianças não conseguem dormir direito, de muita zoada, viu? Então não tem como o lar da gente, que a gente não tem hora para dormir, viu? Não tem hora para levantar, entendeu? E a gente estando num abrigo desse, a gente não fica incomodado. Não tem como na casinha da gente, que tem espaço na casa da gente. Tem espaço para as crianças brincar, ficar mais à vontade. Já aqui já não tem. Tchau. 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 Tchau.